Agora vamos dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN, com ele, Gerson Wassoff. Gerson, o que é destaque hoje aí na capital? Bom dia. Bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagoas. O destaque de hoje é na área da infância e adolescência aqui de Mato Grosso do Sul, porque nós temos acompanhado a situação do Conselho Tutelar aqui do Estado. A gente sabe que houve também algumas mudanças aqui em Campo Grande, e eu vou levar essas informações para vocês, tá? Dados atualizados da Secretaria de Assistência Social aqui de Campo Grande, mostraram que o Conselho Tutelar aqui da capital realizou 19.456 atendimentos só em 2023. Então, só no ano passado. Esse número, 19 mil, aí quase 20 mil atendimentos, foi feito por só 25 profissionais, 25 conselheiros tutelares. Então, mostra aí a alta demanda que tinha para a nossa capital, tá? Para a gente ter uma noção um pouquinho mais abrangente agora, sobre o Estado, aqui em Mato Grosso do Sul, mais de 60 mil atendimentos foram feitos nos últimos quatro anos. Então, mostrando também esse grande número, essa grande demanda que, infelizmente, existe no nosso Estado, com tantas aí ocorrências acontecendo, né? No início do mês, no dia 10 de janeiro também, mais conselheiros tutelares foram incorporados, empossados pela Prefeitura Municipal aqui de Campo Grande. Então, devido a essa alta demanda, não só no Estado, mas essa alta demanda focada em Campo Grande, a Prefeitura da capital fez aí, empossou mais 15 conselheiros tutelares, levando aí o número de profissionais a 40. Então, foi de 25 para 40 profissionais, mas teve um porém. Esses profissionais foram empossados sem um lugar, ainda sem um local, para eles ficarem. E eu levei essa informação para vocês na época, e a gente continua acompanhando essa situação, Isagapu, porque por aqui eu entrevistei alguns conselheiros tutelares, e eles disseram que essa questão de não ter um local está dificultando o trabalho deles aqui em Campo Grande. Então, muitas vezes, eles têm que dividir o computador com outros conselheiros, eles têm que dividir o carro com outros conselheiros. Então, se tiver, por exemplo, duas ocorrências no mesmo momento, infelizmente, uma não vai ser atendida ou vai demorar um tempo aí, demasiado, para ser feito esse atendimento. Então, por enquanto, os conselheiros estão nas sedes com os outros, os 15 novos estão nas sedes com os outros, dessa maneira, dividindo o computador, dividindo o carro, o que acaba aí dificultando o trabalho deles, também atrasando o atendimento à população aqui de Campo Grande, tá? Outras informações também que nós temos, foram trazidas pelo presidente do Conselho Tutelar, aqui, Adriano Vagas. Ele disse que essa alta demanda deve ser um pouco mais atendida com esses novos conselheiros chegando, mas a gente tem que acompanhar essa situação. Nós pedimos também, nota retorna à Prefeitura da Capital sobre quando esses conselheiros, esses novos 15, vão ser colocados em algum local, ainda estão vendo algum local. a Prefeitura pediu um prazo, então, de 90 dias, então, eles foram impostados agora em janeiro, e, por exemplo, só daqui a três meses ou dois meses que nós vamos ter a resposta de onde esses novos conselheiros vão ficar. A gente sabe que essa situação dos conselheiros, do atendimento no atraso, e também desse impacto aí no trabalho dos conselheiros, é importante aqui para Campo Grande. nós tivemos casos aqui de grande comoção social, como o caso da menina Sofia, que morreu aí em 26 de janeiro de 2023, e os principais acusados e suspeitos são o padrasto e a mãe. Na época, eu levei também essas informações para vocês. Nós tivemos também outro caso em dezembro já de 2023. O caso da menina Sofia foi no início de 2023. Em janeiro, nós tivemos também outro caso de grande comoção social em dezembro de 2023, de um bebê de quatro meses, que caiu do terceiro andar de um condomínio residencial aqui na capital. Então, esses são só alguns dos casos dessas mais de 20 mil ocorrências, esses casos que tiveram uma repercussão maior, mas que mostram que o atendimento do Conselho Tutelar tem que ser feito de uma maneira mais rápida e mais ágil aqui em Campo Grande. Então, a gente continua cobrando da Prefeitura, acompanhando o trabalho dos conselheiros, acompanhando toda essa situação, para que isso, o mais breve possível, se normalize por aqui, Israel.